Uma história de grande livramento Eu encontrei na Bíblia e aqui vou contar Sobre uma mulher cujo nome é Rab Tão desvalorizada, mas Deus quis honrar Josué em secreto enviou dois espias Para examinar a terra de Jericó Eles obedeceram e na terra chegaram Mas Rab os esconde pra ninguém os matar Mas o rei ficou sabendo e mandou mensageiros até lá Até parece que eu estou vendo O livramento do céu descendo no lugar Os mensageiros a ela perguntam Cadê os homens que vieram espionar a terra inteira Aqui Rab e Loura estremeceu Mas não deixou que fizessem mal aqueles hebreus Então Rab se aproxima daqueles espias E diz eu sei que esta terra o Senhor lhes deu O povo aqui de Jericó está apavorado Pois ficamos cientes dos feitos do seu Deus Agora roubo que assim como livrei vocês Eu quero um sinal de que vocês irão livrar A minha família e o acordo Deus começa a registrar Disseram-lhe os homens Disseram-lhe os homens Desobrigados O seu sangue lhe cairá sobre a cabeça E nós seremos inocentes Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa Caia sobre a nossa cabeça Se alguém dele puser a mão Também se tu denunciarem esta nossa missão Seremos desobrigados dos juramentos Que nos fizeste jurar E ela disse segundo as vossas palavras Assim seja O ataque começou A muralha se perdeu Muro se tornou em sol Livramento aconteceu A cidade veio ao chão Mas Rab e Deus honrou Sua fé foi bem maior Deus é Deus Nunca mudou Somente o fio de escalate Em sua janela livrou rápido Livrou também a sua família Sua casa foi protegida E hoje aqui não é diferente Na tua casa reforço chegou Ouça a voz do Senhor que diz Muda a história O grande eu sou O grande eu sou Eu quebro o laço O grande eu sou Desfaço o maras O grande eu sou Eu dou o livramento Entrando ou saindo Estou ouvindo ou descendo Eu livre e protejo Dependo da morte A seta contrária Não vai me atingir Pra mim não importa Se alguém rejeitou Eu ligo e dependo E faço cantar Porque sou o Senhor Tem livramento na tua casa Trabalho, escola, faculdade Na rua, no campo E não importa a idade Na esquerda, direita No bairro, na avenida Se armaram a emboscada Eu te mostro a saída Eu cego o inimigo Porque eu estou contigo Não tem mais Prossiga Sou eu dono da vida Eu quebrei O arco dos fortes Não vai morrer ninguém Porque eu repreendo Espírito da morte